O de OM Brasil Muito bem Brasil, programa cadeia para toda a nação brasileira Pamirindos, 13 horas e 21 minutos Teve um cidadão que ligou pra cá agora, pra Neus Aqui no programa cadeia, dizendo que tem uma foto minha Que eu tô dançando com um veado Eu acho que você tá enganado, eu tava dançando com a sua mãe Que ela tava vestida de sapatão e eu tava dançando com ela na zona lá em Açaí Tá? Viu? É com a sua mãe que eu tava dançando E ela dança bem, viu? Ela chegadinha, não quebra gaio Que você não sabe como é que a tua mãe dança Tá? Ela chupa isqueira Bom, mudando de assunto Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? É assim, né, Vê? Não é assim? É assim Quem fala o que quer, ouve o que não quer Meu óculos, lixo Vai quebrar o óculos não, porque isso aqui custa caro, mano Que que é isso? Bom, vamos Eu quase quebrei Mas não cheguei a quebrar Tá da mãe do rapaz Ela chegar dando uma chupista Muito bem Tá da mãe do rapaz